Em caso de dor Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte do cabelo Mude como modelo Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo Esqueça seu cotovelo Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido Troque o padrão do tecido Saia do sério Deixe os critérios Siga todos os sentidos Faça fazer sentido A cada mil lágrimas Sai um milagre Em caso de tristeza, vire a mesa Como a sola sobremesa Como a somente a cereja Jogue para cima, faça a cena Cante as rimas de um poema Viva apenas Sendo só fissura ou loucura Quem sabe casando cura Ninguém sabe o que procura Faça uma novena Reze um terço Caia fora do contexto Invente seu endereço A cada mil lágrimas Sai um milagre Sai um milagre Mas se apesar de banal Chorar for inevitável Sinta o gosto do sal Sinta o gosto do sal Gota, gota Gota, gota, uma Uma, uma Duas, três A gota, uma Dez Descem Sim Milogrimas Sinta um milagre A cada mil Lágrimas Sai, milagre P4 A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas A cada mil lágrimas sai A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas sai um milagre A cada mil lágrimas sai um milagre